Maus exemplos, você vai ver agora flagrantes de vandalismo no metrô. Para evitar novos casos, um esquema especial será montado para esse carnaval. É bom ficar ligado porque quem for pego pode ser preso. As imagens cedidas pela concessionária Metrorio mostram o desrespeito de um carioca com o transporte da cidade. No vídeo registrado no último sábado, é possível ver o momento em que o jovem de camisa vermelha rouba um extintor de incêndio na Estação da Glória. Na Cinelândia, ele e um amigo acionam duas vezes o equipamento e a fumaça chega a aparecer do lado de fora do trem. Assustados, os passageiros acionaram o botão de emergência. O serviço ficou interrompido por cerca de 15 minutos. Os dois jovens foram levados para a delegacia. Eles foram autuados por dano e perigo à vida de outros e pagaram fiança no valor de dois salários mínimos para serem liberados. Só no carnaval do ano passado, 14 trens foram danificados. Eles tiveram vidros quebrados, tetos destruídos, além de outros estragos. Até escadas rolantes de algumas estações foram depredadas. Para evitar este tipo de problema e garantir a segurança dos mais de 2 milhões de usuários que devem usar o metrô durante os dias de folia, a concessionária está montando um esquema especial. Ao todo, serão 380 seguranças divididas nas 35 estações do metrô. Além disso, câmeras vão monitorar o movimento. Quem estiver embriagado não poderá embarcar e, para evitar confusões, alguns acessos serão fechados. De acordo com o Código Penal, quem pratica atos de vandalismo pode pegar até 5 anos de prisão. Quando há, por exemplo, uma depredação, tipo quebrar vidro, etc., esse trem é retirado de circulação, é colocado na manutenção. Naturalmente, ele é revisado todo, porque ele tem que ser revisado totalmente. E a população sofre, porque fica sem menos um veículo para trafegar. De respeito à população, às outras pessoas, ao metrô mesmo, a tudo.